Fala pessoal, tudo bem com vocês então? Hoje eu vou estar ensinando a vocês como estar mudando o navegador padrão no Xiaomi de vocês eu vou estar testando aqui no modelo PUCX3 Pro e estarei mostrando o passo a passo essa função serve mais para você que quer estar desirculando, se ficar usando o navegador do Google o Google Chrome e coisas assim então eu vou estar ensinando uma forma de você estar mudando o seu navegador e estar deixando novo como se fosse o padrão no celular, então o que nós vamos estar fazendo? eu vim aqui na Play Store e acabei instalando o navegador que eu acho interessante, foi o Opera Gestica como vocês podem ver, eu instalei ele aqui vocês podem ver ele é um navegador assim bem diferente e estarei mostrando a vocês como está deixando ele como se fosse o padrão, tipo todo link de algum site algum assim, ele vai estar nesse link e vai estar fazendo as pesquisas então vamos lá, primeiramente nós vamos estar vindo na aba de configurações chegando aqui vamos estar vindo em apps vamos estar vindo em configurações de apps e de sistema ou, perdão nós vamos estar vindo em gerenciar apps vamos estar vindo os três ipins aqui em cima e vamos estar vindo em outras configurações aí vamos estar vindo em apps padrão vamos estar vindo na opção de navegador como vocês podem ver, é o Chrome que está ativado e vou estar mudando para o Opera Gestica e pronto pessoal agora todas as pesquisas que nós fizemos baseadas no Google ele vai estar sendo aqui no navegador do Opera Gestica então, esse foi o vídeo um tutorial bem simples acredito que todos conseguiam fazer e esse foi o vídeo pessoal espero que tenham gostado e valeu! tchau! tchau!